Porra, 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 mixe o futebol, começa a dançar Bota pressa ao passo, e aqui começa o desnacelo Você chegou de casa,is bota,�mpla casa,bre Bota pressa ao passo, e aqui começa o desnacelo Você chegou, diga, sim, o que longe dele Oh, negócio bom, minha galera gosta Provimento, sopra, clamoram alça Oh, negócio bom, minha galera gosta Provimento, e eu vou który Oh, negócio bom, minha galera gosta Provimento, sopra, clamoram alça Ode é a sua gordura e a galera da rocha Ode é o velho e o sul, o velho e o sul Cora, o velho e o sul É o velho e o sul Cora, o velho e o sul Cora, a minha, a minha Cora, o velho e o sul Cora, o velho e o sul Cora, para a mão, pra ver, só vai acreditar Que quando o povo começa, o povo começa a dançar Bota pra saúde e começa o desvanecer Hoje eu chego de casa e nunca erra Bota pra saúde e só em que começa o desvanecer Onde é Gossumor, minha galera gosta É o que os montereiros são perto da rola roça Onde é Gossumor, minha galera É o que os montereiros são perto da rola roça Onde é Gossumor, minha galera gosta É o que os montereiros são perto da rola roça Onde é Gossumor, minha galera gosta É o que os montereiros são perto da rola roça Onde é Gossumor, minha galera gosta Minha galera, hyp嬢! Um abraço! E salva-se no braço, e salva-se no braço E salva-se no braço E salva-se no braço E salva-se no braço